Mais um cria deixa o Vasco. Após ser ventilada a negociação, jogador assinou hoje sua rescisão com o Vasco, e já viaja para se apresentar ao seu novo clube, aproveita e já deixe seu like nesse vídeo para não perder as últimas notícias do Vasco que trazemos em primeira mão para você. Após retornar de contusão e sem espaços no elenco, o Vasco liberou o jovem zagueiro Ulisses para jogar no Vila Nova de Goiás e disputar assim a Série B do Brasileiro de 2023. O Vasco informou que o jogador está indo por empréstimo e com o valor dos direitos econômicos fixados, e que o vínculo é válido até o fim da Série B, com opção de compra. Revelado pelo Vasco, Ulisses, de 23 anos, fez sua estreia no Profissional em 2020, no ano passado, ele começou a temporada como titular sob o comando de Zé Ricardo, mas sofreu uma grave lesão no ligamento do pé esquerdo e precisou passar por cirurgia, seu último jogo pelo time foi em 13 de março de 2022. Ao todo, ele atuou em 17 partidas com a camisa do Vasco. O Vasco rescindiu essa manhã o contrato de Ulisses e agora o jogador já pode assinar com o Vila Nova, que obteve o empréstimo do Cria da Base Forte, sem custos e sem a obrigação de compra. Nós do canal desejamos a Ulisses boa sorte e muito sucesso nessa sua nova caminhada. E aí torcedor do Vascão, na sua opinião o Vasco fez certo ou deveria ficar com Ulisses para a disputa da Série A do Brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, pois a qualquer momento trago outras informações de forma exclusiva. Abraços e saudações vascaínas!